Eu vou apresentar esse projeto, o meu irmão é o proponente, e ele é um projeto que eu criei, né, e para explicar um pouquinho sobre ele, eu preciso antes comentar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, mas antes eu só queria dizer que eu tô muito feliz aqui de estar conversando com vocês, e são realmente ferramentas, né, o orçamento para isso, esse, o edital, né, é justamente para facilitar e ajudar algumas pessoas, e o meu projeto é para ajudar as crianças, as crianças, principalmente as crianças carentes, que estão sofrendo bastante por causa do coronavírus, né, a gente tá num momento muito delicado, a pandemia é muito, tá muito radical, né, até hoje poucas pessoas foram vacinadas ainda, o meu irmão, eu acho, por ter os contatos de vocês, por trabalhar no Banho Sul, ele já se ligou que eu poderia usar a minha ideia para esse edital, e eu vou apresentar aqui, né, a minha ideia é de um livro infantil, mas antes eu preciso falar um pouquinho de mim, eu sou o Pedro, então, eu sou autor, ilustrador de livros infantis, sou cartunista também, e faz um tempo que eu trabalho com quadrinhos, com literatura infantil, né, sempre surgiram antes na internet, todos esses meus quadrinhos migraram da internet para o impresso, viraram livros físicos e livros de verdade, depois de terem viralizado nas redes sociais. Viralizado já é um termo errado, né, não se fala mais viralizado, hoje tá pejorativo já esse termo, ter bombado nas redes sociais. Então, eu criei muito conteúdo para as redes sociais, depois que eu fiz meio milhão de seguidores ali no Facebook, no Instagram, com os meus quadrinhos, comecei a lançar livros. Atualmente, eu sou autor de alguns livros de uma série que se chama Sofioto. Essa série ganhou já três livros infantis, vou só mostrar algumas aqui para vocês, justamente sobre a história do Rio Grande do Sul, esse é o primeiro livro que conta a história sobre Porto Alegre. Por quê? Porque eu percebi que as escolas, né, estavam carentes naquela época de livros que contassem a história do Rio Grande do Sul. Existiam poucos livros sobre a história gaúcha, né, Porto Alegre, então eu fiz um livro especialmente, contando para crianças de 7, 8 anos de idade. Depois vem um livro sobre a migração italiana, sempre focando no que as escolas precisam aqui. Estourou a pandemia, estourou a pandemia, e uma das coisas que eu mais percebi nas minhas apresentações nas escolas é como as professoras estavam preocupadas com as crianças, né. As crianças foram para, estavam em sala de aula, voltaram para casa, ficaram em casa e ficaram vários meses estudando em casa. E era todo aquele estresse que a gente conhece, os pais trabalhando, precisando de silêncio, crianças com a necessidade de aprendizado, com a necessidade de brincar, enclausuradas em casa. E nesse momento de pandemia, eu como artista me vi obrigado a criar um, algum certo alívio, né, para elas. Eu cheguei a criar um game virtual gratuito para as escolas sobre Porto Alegre. E um outro, outra questão, outro material que eu criei gratuitamente foi um livro digital, que eu até queria saber se eu consigo compartilhar aqui na tela, alguém precisa provar aqui no chat para compartilhar a imagem para vocês, aí eu consigo mostrar a minha tela. Existe já essa possibilidade? aqui, pessoal. Sim, claro. Já foi ativado, Pedro. Pode transmitir ali pela telinha, a teclinha verde, compartilhar a tela. Ah, perfeito. Já vou apertar aqui, ó, compartilhando a minha tela. E é justamente esse material que eu criei, espero que já esteja aparecendo para vocês, um livro e-book digital chamado Somos Heróis, os cuidados para o coronavírus irem embora. E foi justamente, eu fiz um livro totalmente gratuito, para download gratuito para crianças de 6, 7 até 10 anos, para serem lidos em casa sobre a pandemia, né? Contando os cuidados aqui da pandemia, ilustrado. E disponibilizei gratuitamente isso pela internet, tem mais ou menos 20 páginas, é bem extenso. Bem extenso não, é um tamanho razoável, explicando como é importante as crianças tomarem cuidado, explicando como é importante, naquele momento, ficar em casa, respeitar os pais que estão trabalhando, né? Como cada um pode fazer a sua parte. E... Deixa eu só voltar para a minha tela final. Como é que eu saio da tela? Aqui. E como é importante a educação em casa nesse momento de estresse. Isso foi um alívio muito grande, né? Me sinto muito feliz, porque teve mais de 10 mil downloads. Isso certamente bombou também no WhatsApp, esse conteúdo, esse e-book digital. E uma das maiores gratificações que eu tive foi ver que mais de 20 professoras criaram dezenas, 20 vídeos no YouTube, lendo esse material, justamente distribuindo gratuitamente esse material para os seus alunos. A maioria desses vídeos eram feitos para escolas carentes, escolas públicas que não tinham, né? Que muitas vezes os alunos das escolas carentes são os mais prejudicados ainda, né? Porque muitas vezes nem tem internet boa. Então, eu vi muitos professores distribuindo isso e eu fiquei muito feliz. Chegou o momento agora de produzir a versão impressa desse material, né? A versão física dele. Ele seria um livro pequenininho, né? Mais ou menos 10 por 15. E eu provi esse orçamento para vocês. A distribuição seria... Poderia ser feita conforme o sindicato acha mais adequado. A minha ideia é produzir 3 mil livros, deixar 70% com vocês, para vocês distribuírem entre os familiares, do pessoal do sindicato, ou distribuir de outra forma. 30% ficaria comigo para eu distribuir gratuitamente, ou seja, nenhum momento ia ser vendido, né? O ganho desse material, o meu ganho disso é ter o livro físico para distribuir gratuitamente, mas também para vocês distribuírem como acharem mais adequado. Penso até a realização de algum evento, alguma outra live para fazer o lançamento, para fazer uma distribuição para os meus seguidores, mas isso tudo é a partir do que o sindicato acha mais adequado. A grande questão é, já que eu consegui produzir um material bacana, legal, que foi muito usado no Brasil inteiro, virtualmente, agora chegou a vez de tentar transformar isso para o real, para o papel, para o físico, porque a gente sabe que as crianças, hoje em dia, elas precisam muito disso. É muito necessário ainda o livro físico, é necessário ainda sentir o cheirinho de um livro novo, se cortar com o papel, né? Hoje a gente vê muitas crianças viciadas no celular, o dia inteiro na TV, e a gente percebe que as professoras, com quem eu converso, ainda se tem essa importância, graças a Deus, do papel, de ter essa experiência. Então eu queria propor essa questão, a produção de um livro físico, de um material que já deu certo na internet. Quem quiser saber mais informações, vou postar daqui a pouquinho, vou postar nesse momento aqui no chat do Batepaco, o link para download do livro, do PDF do livro, que é sofioto.com.br, barra download, quem quiser analisar mais detalhadamente, eu ficarei muito feliz também de ter um feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por esse momento.